A gente acaba dificultando as coisas que são fáceis Então eu quero estar aqui pra facilitar Pra trazer essa urgência que você tem na sua vida Pra hoje, pra agora Pra você sair falando inglês E é esse pouquinho de todo dia que faz a diferença Eu também não sabia inglês Eu tinha dificuldade com inglês Eu não passava nem na escola Eu não tirava nota na escola com inglês Só que eu não parei Eu fui estudando, eu fui estudando, eu fui estudando Mesmo com dificuldade eu fui estudando Aí quando eu me apaixonei pelo inglês Ficou mais fácil Mas como que eu fui me apaixonar? Quando eu fui estudando E quando você vai entendendo Aquilo passa de ser um peso pra você Porque gente, física eu não sei até hoje Porque eu continuei indo mal Porque eu não estudava Eu só estudava pra prova Eu achava aquilo um saco Eu achava o professor um saco Eu achava tudo um saco Então, quando você olha praquilo diferente Quando você procura uma maneira que tenha prazer Quando você procura uma maneira pra aprender Que seja divertida, que seja leve Aquilo vai ficar diferente E você vai conseguir aprender sim Porque um pouquinho a cada dia Uma hora vai chegar no 100% Não queira jogar um monte de coisa De uma vez na sua cabeça Eu quero estudar Eu quero estudar Que você não vai dar conta Você vai parar Você não vai continuar É melhor eu começar a caminhar Um quarteirão a mais por semana E depois eu estar conseguindo correr 10 quilômetros Do que eu tentar já fazer uma caminhada de 10 quilômetros E não conseguir andar depois por duas semanas Em inglês é a mesma coisa Vamos aos poucos Então já fiz um pouco isso